Bom gente, mas nós abrimos o programa de hoje com uma delícia e que lembra muito a Bahia, porque há 66 anos, no ano de 1954, era coroada a Miss Brasil, mais famosa e acho que mais bonita de todos os tempos, né? A baiana Marta Rocha. Ela ganhou até uma homenagem, um bolo que foi batizado com seu nome, que é um bolo muito conhecido e que foi criado em Curitiba, aí no Paraná, pela confeiteira Dair da Costa Terzato. Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. A Nair fez um bolo e um dos discos do bolo, quer dizer, era massa de pan de ló e recheio, um bolo. Mas só que um dos discos do bolo, ele saiu um pouquinho maior que os outros. E a Marta Rocha só não ganhou o concurso de Miss Universo por causa daquelas duas polegadas a mais. Então, como tinha ali umas polegadinhas a mais no disco do bolo, ela colocou o nome de Marta Rocha. É um bolo muito conhecido. Não é, meu querido? Até nos dias de hoje, muito gostoso de comer. Olá, Roberto Augusto. Semana Roberto Augusto aqui no programa. Olha que bolo bonito que é o Marta Rocha. É lindo, né, Cláudia? É lindo. É muito bonito. E a história é interessante, né? Muito, muito. Agora, vai suspiro nesse bolo, então? Vai suspiro nesse bolo, Cláudia. Ele é uma massa branca, uma massa de chocolate, suspiro e mais alguma coisa que nós iremos fazer aqui hoje. Bacana, ficou super bonito. É um bolo muito gostoso que você vai aprender a fazer e se presta pra tudo. Pra tudo. Não é? Você vai fazer pra vender, você vai fazer pra festa, pra casamento. Antigamente, né? Hoje ele está voltando tudo que era antigo, tudo que era bom, está voltando hoje. Você não vê que eu ainda estou aqui? Ah, que bom, né? Tradicional, tradicional. É, tradicional. Tudo que é tradicional permanece. Que bom. Gostei. E vamos lá, então. Vamos ensinar. Então, ele está voltando até em festas de casamento. É servido do bolo Marta Rocha. Então, vamos lá. Se é famoso, se é bom, tem que persistir mesmo. Vamos começar com a massa. O Roberto Augusto usa. Seis ovos grandes em temperatura ambiente. Sempre em temperatura ambiente. Que bonito. Coloquei os ovos... Olha. Bonito, né, Cláudia? Coloquei os seis ovos na batedeira. Olha aqui, olha que maravilha. Aí só tem eles? Seis ovos com duas xícaras de açúcar, tá? Nossa, que lindo. Foram batidos na batedeira por dez minutos. Lindo, lindo, lindo. Seis ovos inteiros, duas xícaras de chá de açúcar. Isso. Tem que ter paciência. Uma batedeira é boa. É verdade. Nossa, olha isso. Passar pra cá. Caramba. Não, tem que ter algum segredo aí. Tem não, Cláudia. Depois fermento. Só bater bem. Não. Aqui não é fermento, não. É só bater os ovos com açúcar por dez minutos. Ovos em temperatura ambiente, que aí ele vai dobrar de volume. Puxa. Porque ovos gelados, eles ficam mais pesados e não dá esse volume todo. Nossa, e ovos grandes. Ovos grandes. Não sei se é aquele ovo mineiro que você traz aí. É aquele, é aquele. Algum segredo tem aí, porque eu bato dez minutos e fica assim, meu Deus do céu. Olha que lindo. Tem um aqui grandão, ó. Deixa eu te mostrar. Aí, ó. Olha o tamanho do ovo, gente. Isso é que é ovo, né? É, 60 gramas, Cláudia. Isso é legal, né, Tia Cláudia? Olha, isso é, porque as galinhas mineiras, elas botam ovos bem maiores. Porque em São Paulo, você compra o gigante, o gigante é pequeno. Você compra o caipira, a gema é branca. Não dá mais, né? Não dá, né? Bom, vamos lá. Uma xícara de chá de água. Já vai entrar aqui. Ih, eu acho que eu acabei de quebrar o ovo. Quebrou não, Cláudia. Não, não coloquei com muita força aqui, fez pé. Uma xícara de água. Água, água. Água? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente também. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal, que todo o bolo do Roberto tem uma pitadinha de sal, que é para realçar o açúcar. Três xícaras de chá de farinha de trigo peneiradas. Peneiradas sempre. E uma colher de sopa de fermento em pó. Isso, eu já coloco o fermento em pó aqui junto com essa farinha. Mexo. Aí o medo de colocar essa farinha em casa, né? Sempre aos poucos. Vai baixar, vai baixar. Cláudia, ou com o fuê. Aqui eu vou fazer com a espátula, porque não é todo mundo que tem fuê. Sempre aos poucos, ó. De baixo para cima, ó. Nossa, vai dar um pão deló maravilhoso, né? Vai, ó. Ele não abaixa, ó. Só abaixa se você despejar toda essa farinha aqui. De uma vez, tá? Agora, uma coisa eu já descobri nas minhas tentativas de bolo bonito, que quando eu misturo a farinha fora do liquidificador, que se for um bolo de liquidificador ou de batedeira, fica melhor. Com certeza. Por que fica melhor? A farinha, se você bate ela, ela desenvolve o glúten, a cadeia de glúten. E para bolo não se desenvolve essa cadeia. Aí ele fica pesado. É o contrário do pão. No pão, com fermentação biológica, a gente sempre tem que ativar essa cadeia de glúten. Quanto mais ativar, melhor fica o pão. Por isso que trabalha, amassa. Isso, sova bastante. No bolo, ao contrário, não pode. Não pode. Porque eu já descobri, viu? Meus bolos melhoraram muito. Vocês querem saber por causa disso daí? Então, eu sugiro que você faça a mesma coisa. Se o seu bolo é daquele que costuma crescer e sumir, né? Endurecer um pouquinho ou embatumar, ou seja, vários defeitos, você faz assim que você vai ver como vai dar certo. Olha, você tá vendo que não tá abaixando nada aqui, né? De levinho, ó. Vou tirando sempre, ó. E de baixo para cima. De baixo para cima. Aqui eu fiz com uma colher. Um pão duro. Então quer dizer que dá pra fazer? Pode, claro. Olha que massa bonita. Se você tiver o fuê, melhor ainda, né? Porque ele é mais fácil. Bonita mesmo, hein? E o pão de ló, tem algum segredo para o forno? Tem sim, Clão. Um segredinho, ó. Misturamos, agregamos, a gente já para de mexer, ó. Aqui ele colocou desmoldante. Desmoldante. Podendo ser margarina, podendo ser um pouquinho de óleo, de jeito nenhum. Olha como ela tá super aerada. Eu mexo, olha. Eu vejo o ar, ó. É. Agora eu venho aqui. Coloco toda essa massa aqui. Esse bolo vai crescer, vai encher essa forno? Ai, no topo. Ai, que raiva. No topo. Clão, não pego essa forma e não bato ela para sair o ar. Eu não faço isso com ela, ó. Tá. Hora nenhuma, tá? Você quer o ar? Quero o ar. Forno 180 graus. Pré-aquecido? Pré-aquecido só 5 minutinhos e em torno de 35, 40 minutos. É só isso? Só isso. Já temos uma massa pronta. Que não vamos ver agora. Porque eu quero ver daqui a pouquinho. Olha, antes, nós vamos fazer um convite aqui. Vamos fazer um convite? Vamos lá. Para o pessoal. Gente, agora você escolhe o minicurso. O Roberto pode fazer na primeira semana de abril, que agora você sabe. É Roberto Augusto e Júlio Cruz só na Culinária de Santa Receita. Uma semana o Roberto, uma semana o Júlio Cruz. Então, na primeira semana de abril, sempre na primeira semana do mês, tem minicurso. Dois temas, né? Um, amanteigados e sequilhos. Isso mesmo, o outro, bolos gelados para a festa, Cláudio. Mas tem mais de um, não é só o coco gelado? Não, tem vários bolos. É mesmo? Tem de chocolate, tem trufado, tem de tudo. Gelado? Gelado e embrulhadinho. Embrulhadinho para a festa. Está voltando com todos esses bolos. Todos são embrulhados. É verdade, está voltando mesmo. É, então, o que você prefere? Nós vamos fazer, no caso ele, né? Vou aprender aqui com vocês. O que o público do Santa Receita quiser. Amanteigados e sequilhos. Aprender. Que também são ótimos para o fazer e vender. São ótimos. Ótimos. Está muito lucro. Ou bolos gelados para a festa. Como você vai escolher isso? Você vai entrar no nosso WhatsApp e vai escolher, não é? Tema 1 ou tema 2. Você pode só pôr o tema. Tema 1, amanteigados. Tema 2, bolo gelado. Então, o WhatsApp é 129-9605-7731. 129-9605-7731. Ou, vai votar no Instagram também pode. Arroba, programa Santa Receita Oficial. O que você vai fazer? É baba? É baba. É baba. Aqui não é bala, é baba. É verdade. Baba de moça. Baba de moça. Aqui hoje tem baba de moça, tem dedo de moça. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. É esse doce de ovos ali. Isso, doce de ovos. 10 gemas peneiradas. Estão aí. Sempre peneiradas, tá, Cláudia? Porque senão o seu doce vai ficar com cheiro de ovos. 2 xícaras peneiradas e não raspar a peneira. Isso mesmo, sempre. 2 xícaras de chá de açúcar. E um vidro de 200 ml de leite e coco. Isso aí, só esses 3 ingredientes. Só vai isso. Só isso. Isso é maravilhoso pra tudo, né? Pra tudo, pra tudo. Nós vamos levar ao fogo. Levantou a fervura, Cláudia? 3 minutinhos, tá? 3 minutos levantando a fervura. Só 3, é rapidinho, né? Só após a fervura, 3. E tá pronto. E tá pronto. Vai ficar amarelinho. E essa é autêntica, né? Autêntica. Não vai amido, não vai farinha, não vai essência, não vai nada. Autêntica baba de moça. Essa aqui eu não vou ficar nem misturando, porque a gente já tem uma plantinha. Tá, você usa em quê? Eu uso pra recheios de bolo, pra recheios de rocambole, pra como sobremesa, pra você comer ela purinha. É gostosa. Acompanhando um pudim de clara, você usa as gemas pra fazer a barba e as claras pra um pudim. Faz um pudim. E isso... Eu quero que você ensine a fazer esse pudim de clara. Vou ensinar pra você. Vou ensinar. Porque eu acho que deve ser tão difícil, não é? Não. Não? Não. Ah, pra você tudo é fácil. Não é, Cláudia. Difícil é bem... Fácil quando se sabe, né? Fácil quando... Né? Parece que tem 100 anos isso daí. Conhece tudo que tem receita. Receita tradicional de 80 anos atrás, ele traz. Pensa bem, a gente faz. Sabe fazer tudo, Roberto. Roberto faz salgado, faz doce, faz entradas, tudo que você pensar. Faz pão. De tudo um pouco, né, Cláudia? Nossa, incrível. Pois é. Uma benção mesmo, você. É, aqui sempre mexendo até enroçado. Bom, aí você vai mostrar como fica pronto. Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu até tirar isso daqui que nós já vamos falar dele também. Olha que bonitão. É, esse aqui é o suspiro do... Vou tirar tudo. Tira. Aqui hoje tá demais. Vamos mostrar. É porque tem bastante coisa aqui. É, olha aqui. Você nem imagina o que não tem aqui, Deus duvida. Deus duvida. Porque, ó, tá cheio de coisa aqui embaixo. Olha como ela vai sair, olha. Úmida, gostosa. É assim que você quer. É desse jeito. Tá bom. Agora você já fez a massa. Isso. Já fez o doce de ovos. A massa, fizemos o doce de ovos, que é uma baba de moça. Agora, Cláudia, nós vamos fazer o nosso... Crocante. O crocante já tá pronto. Nós vamos fazer o nosso suspiro. Então vamos. Cláudia, então vamos fazer o suspiro. Os ingredientes estão aqui. Tá. Claras. Quantas você tem? São cinco claras. Três xícaras de açúcar. E casca, não é raspa, e casca. Casca, casca? Casca, olha. Vou descascar igual uma laranja, olha. Com o branco e tudo? É, não. Só o verdinho, ó. O branco não sai, não. Ah, tá. Você tá fazendo, então... Só isso daqui. Só pra ver se... Eu ba... É. Cinco claras grandes, três xícaras de açúcar e casca de um limão. Esses três ingredientes... Vou pôr isso aqui também. Tá. É, eu bato até ficar na... Coloco na batedeira, bato por dez minutos, até ficar bem firme. Você bate com a casca e tudo? Bato com a casca e tudo, não tiro não. Eu já tenho um aqui batido, olha. Tá. Isso é um suspiro. Aí eu venho aqui... E nessa medida não dá errado de jeito nenhum? De jeito nenhum. Tá. Venho aqui, ó, com uma assadeira forrada com papel manteiga, eu coloco esse suspiro, que eu vou assar ele. Uhum. E como você assa o suspiro? Você deixa a porta aberta? Eu não deixo a porta aberta, porque eu asso no forno bem baixinho, a cem graus. Tá. Tá? Deixo lá duas horas. É? A cem graus, pra ele secar. Ele vai sair sequinho. Uhum. Uma beleza. Duas horas? Duas horas. Nossa, bastante. É, com uma hora e meia. Bem baixinho. Bem baixinho, cem graus. E deixa, deixa, deixa. Ele nem esquenta, tanto que você vai lá, pega e ele não te queima. Então, e olha aqui, ó, o grandão já prontinho. Aqui eu fiz um grandão, olha, sequinho. Bom, então nós temos esse crocante, eu compro assim? Não, esse fui eu que fiz, mas você pode comprar. O que você fez? Como você fez? Derreti o açúcar, acrescentei as nozes, coloquei sobre uma pedra, deixei secar, quebrei e misturei uma colher de sopa de leite em pó. Quando? Depois dele quebrado. Depois dele quebrado? Depois dele quebrado. Então você só pôs açúcar e nozes. Faço um caramelo. Tá, um caramelo. Joga as nozes. Coloco, espalho aqui na pedra, montadinha. Depois eu quebro e acrescento uma colher de sopa de leite em pó. Aqui tá o crocante, mas existe prontinho também, né? É. Ô, Cláudia, o Marta Rocha. É. O bolo. É, o bolo. Aí a caldinha, Cláudia, uma caldinha à base de rum, água com açúcar que eu fervi, coloco um pouquinho de rum. Só isso. E ela tá pronta. Água, açúcar, ferve por quanto tempo? Dois minutinhos. Começou a ferver. E põe rum? Põe rum. Se eu não tiver rum, vai dar ruim. Não, pode pôr o que você quiser ou pode fazer até 100. Tá. Montagem desse bolo. Tá, olha o bolo dele como cresceu, gente. É, aqui, deixa eu te mostrar. Ah, é, você mistura. Nós vamos precisar de uma massa de chocolate. A mesma receita que eu acrescentei meia xícara de chocolate em pó, tá? Tá. Eu posso dividir aquela massa, então? Pode dividir. Posso? Pode, pode. Posso fazer meio branco, meio... Você coloca um pouco mais da metade e deixa um pouquinho pra você colocar o chocolate. Tá bom. Tá? Uma parte de bolo branca. Uhum. Caldinha. Levemente. Esse bolo não pode ser muito molhado, tá? Umas três viradinhas aqui. Pronto. Uhum. Vem aqui. Doce de ovos. Uhum. Espalho bem. Ela era baiana. O bolo tem meio cara, de Bahia, mas foi inventado em Curitiba. É, né? Um pouquinho desse crocante, olha, vem aqui. Nossa, também tem coisa nesse mortal rocha, hein? Tem, tem. E esse bolo é de um sabor que você não tem noção. É. A massa... Vou ter. A massa de chocolate. Aperto. Uhum. Dou uma prensadinha. Mais aquela leve regada. Uhum. Mais doce de ovos. Então, na verdade, leva duas camadas de recheio, né? Duas camadas de recheio. Venho aqui. Com mais um pouco desse crocante. O suspiro. Clóssia, o suspiro quebrar não tem problema. Ele vai no meio, né? Vai no meio. Eu até prefiro que ele quebre. Uhum. Eu até vou quebrar esse. O seu vai ter que quebrar, ele tá maior que a pano. Vai, tá muito grande, ó. Vou tirar o papel. Uhum. Aí eu venho aqui, ó. Ai, que dó. Que dó, né? Tá bonito esse suspirão. Ó, não tem problema. Depois ele vai ser quebrado mesmo, ó. Nossa, que coisa que engraçada, né? Um bolo diferente. Diferente, né? Bem diferente. Muito. Deixa eu pegar aqui. Mais um pedacinho. Nossa, até corta o suspiro dele. Dá um pedacinho, gente. Deixa eu ver se tá bom o teu suspiro. Um pedacico. Não aguentei, né? Nossa, o suspiro é muito bom. Dá um sono, né? Se você comer bastante aqui, você vai ficando mole, mole. Outra parte. Nossa, ficou uma delícia. Uma delícia, né? Um gostinho de limão. Um gostinho de limão. É aquela casquinha. Outra parte do bolo. Aperta o clau pra prensar mesmo, tá? Deixa eu tirar um pouco dessas coisas aqui. Agora, olha o tamanho do bolo. Você viu? Deu um bolão. Vai dar um bolo pra quantas pessoas com uma massa? Dê uma apertada mesmo, uma prensada, ó. Com um pouquinho de força. E mais. Eu vou usar esse aqui, ó. Ah, você vai usar ainda? É, mais um pouquinho. Mais uma leve umedecida, ó. E já vamos virar e já vamos cobrir esse bolo. É mesmo? É. Mas em casa deixa na geladeira? Não há nem necessidade, porque esse daqui, por conta do suspiro, a gente quase não deixa. Tá. Mas se deixar, não tem problema nenhum. Essa aqui é de fundo falso, se não for, ele sai do mesmo jeito. Também não tem problema. Marca, mas ficou lindo, colorido, ó. É, você pode deixar até assim, sabia? Nossa, um bolo pelado. Meio pelado. Não, mas aí não vai dar certo. Vai falar Marta Rocha pelado? É, não. Aí não vai combinar, né? Melhor combinar, né? Ai, ai. Ai, ai, é. O que que é ai, ai? Ai, ai de vontade, né? Chantilly batido. Você viu como a montagem ficou perfeita? Ficou linda, linda, linda. Ô, Geisy, sabe o que eu tava pensando? Geisy é a nossa diretora? Que aqui a gente também tem, assim, uma... Não é a torcida aqui no caso, né? É um auditório virtual. Porque agora não pode mais aglomerar pessoas, né? Então tem torcida virtual, tem auditório. Aquele que fala, ei, nossa auditória virtual, não é? Olha lá, olha o nosso auditório virtual aí, gente. Todo mundo gostando do bolo. É verdade. Ó, dou uma alisada. Aqui tá bom, Roberto. É bom, não é? Nossa. Olha, Cláudia, uma alisadinha vem aqui, ó. O que que é isso daí? Chantilly batido. Só chantilly. O chantilly quanto tempo? Ele dura? Se eu for, por exemplo, fazer pra vender, eu posso fazer um dia antes? Pode, pode, não perde não, tranquilo. O bolo Marta Rocha não é um bolo decorado com bicos, tá, Cláudia? Tá. Ele é um bolo mais luxo. É lisinho, né? É. Aí eu venho com aquele crocante e colo assim um pouquinho, ó, nas laterais, ó. Vou colando aqui assim um pouquinho. E vai fazer isso em toda a lateral? Em toda a lateral. Aqui eu não vou fazer tudo não, porque senão a gente demora. Só pra mostrar, né? Aqui em cima, bastante fios de ovos, tá? Que isso você pode comprar pronto também, se quiser, né? É, qualquer dia eu vou ensinar. Esse fui eu que fiz. Em padaria, você compra pronto. É. Ó, espalha os fios de ovos. Bem espalhadinho. Não pode faltar, tá, Cláudia? É o clássico do Marta Rocha. E cerejas? Cerejas. Então, toda a volta, ó, aquele, vamos mostrar aquele que tá prontinho na mesa? Toda a volta com crocante, fios de ovos, bastante em cima e cerejas. Essa é a decoração tradicional do bolo Marta Rocha, que hoje o Roberto Augusto tá ensinando. É, e se quiser jogar crocante, ele também pode. Lembrando, hein, que você pode votar agora pelo WhatsApp, vai aparecer aí, ou pelo Instagram, no mini curso que o Roberto vai fazer na primeira semana de abril. Você prefere o quê? Tema 1, amanteigados. Tema 2, bolo gelado. Você escolhe. Quero tema 1, quero tema 2. Vote lá que a gente vai fazer o que você quiser. Vai cortar? Eu vou cortar um pedaço pra você ver como ela, como ele fica. Só pra ver? Você disse que ele é irresistível, não é? Ah, eu acho. Vou cortar um pedacinho maior, Cláudia. Pra mostrar, né? Mostrar tudo. Você acha que um bolo desse serve quantas pessoas, se você tiver experiência? Ah, serve bem. Um bolo desse, essa receita que nós passamos... Olha que lindão, gente. Ai, que bonitinho. Ai, menina, deve estar uma gostosura também. Serve 20 pessoas tranquilo, tá, Cláudia? 20 pessoas. Isso daí é legal... Vou pegar com os filhos. Isso daí é legal saber, né, Roberto? Porque a pessoa tem um pouco de dúvida. Agora, um bolo pra servir 20 pessoas com uma massa? Com uma massa. Com uma massa. A massa fica bem fofinha. Nossa! É maravilhosa essa massa. Tá muito! Muito, muito! Fazer uma coisa aqui. Olha a massa que fofinha, gente, olha. Dá pra ver em casa, né? Nossa, uma delícia o bolo. Parece, Ah! Ah! Até a próxima. T Так. Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto